Fala pessoal, o vídeo de hoje é uma brincadeira e vou testar os seus conhecimentos de carro. Eu vou fazer 5 perguntas no nível fácil e quero ver se você vai responder todas elas perfeitamente. Vamos lá? Então pessoal, a brincadeira é o seguinte, eu vou fazer 5 perguntas e vou dar 3 opções de resposta para cada pergunta. Você pega o papelzinho e caneta, anota qual a resposta que você acha ser correta e no final do vídeo eu vou falar quais são as alternativas corretas, uma quantidade de pontos. Você faz a soma dos pontos e comenta embaixo do vídeo quantos pontos você conseguiu nas respostas, beleza? São 5 perguntas simples, mas eu vou fazer outros vídeos com níveis diferentes, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é, vamos supor que você tem um carro e no manual dele diz que você deve trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros. Digamos que você rode 2 mil quilômetros por ano. Qual seria o prazo correto, o tempo correto para a troca do óleo do seu carro? Alternativa A, já no primeiro ônibus do carro, de troca de óleo. Alternativa B, trocar em 5 ônibus que dariam 10 mil quilômetros. Ou alternativa C, não precisa trocar, é só ir completando o óleo cada vez que a parede está acontecendo. Vamos lá, vamos dar um tempinho para se denotar, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos partir para a nossa pergunta número 2. A sua direção, o volante do seu carro, começa a tremer, depois que você começa a pegar a velocidade, a partir de 80, 90 quilômetros por hora. Qual o serviço correto para fazer nesse caso, sem que você seja enganado pelo mecânico? E aí, vamos ver? Vamos às alternativas. Alternativa A, a caixa de direção do seu carro está com problema, está com problema em direção hidráulica. Alternativa B, é o alinhamento das rodas, está com problema, você tem que levar o carro para fazer o alinhamento. Alternativa C, é o balanceamento. E aí, qual a alternativa correta? Beleza? Já notaram, já pensaram qual você acha que é o certo? Beleza, vamos partir para a nossa pergunta número 3. Um item muito importante no sistema de freios do seu carro, é o fluido de freio. Agora a pergunta, qual seria o prazo correto para a troca do fluido de freio do seu carro? Alternativa A, um ano. Alternativa B, dois anos. Alternativa C, não precisa trocar, porque é um fluido que não se desgasta e não muda o nível, sempre está ali, ninguém mexe. E aí, qual a alternativa que você acha que está correta? Vamos lá, vou dar um tempinho também para vocês anotarem, para a gente partir para a nossa quarta pergunta. Foi? Anotou? Beleza. A pergunta número 4 é baseada no 3, é parecida. Assim como não existe o fluido de freio, também tem um outro fluido ou aditivo, que a gente chama de aditivo de radiador. Você coloca junto com a água de radiador no seu sistema de arrefecimento. Qual seria o prazo correto para a troca desse fluido de radiador, de arrefecimento? Alternativa A, um ano. Alternativa B, dois anos. E a alternativa C, não precisa trocar, porque é um sistema selado e não tem contaminação. E aí, o que você acha? Não tem vídeo também para vocês anotarem aí. E a nossa última pergunta é a pergunta número 5. Qual dessas ações são mais prejudiciais ao motor do seu carro ou da sua moto? E aí, vamos lá. Alternativa A, é você usar o carro em alta velocidade, ou então exigir muita força do motor do seu carro, com ele recém ligado ou ainda frio? Alternativa B, é você usar o giro RPM do motor próximo ao limite do seu carro? E C, é andar com o nível de óleo no meio da medição da vareta. E aí, pessoal? Qual deve ser o que mais prejudica o motor do seu carro? E aí, pessoal? Estamos prontos para as respostas? Vamos lá. Vou falar um por um. A primeira pergunta era sobre o óleo. O manual diz para o carro trocar a cada 10 mil quilômetros, só que você roda 2 mil quilômetros por ano. E qual seria o prazo correto para a troca? A resposta correta é a alternativa A. Já no primeiro ano do óleo. Por quê? Porque todo o óleo, por mais que você não roda para o carro, ele tem um prazo de validade. E a partir de seis meses, ele vai perder nas características dele. Entendeu? Por isso, ele fica de olho nesse prazo. E se você acertou, parabéns. Anota aí, você fez um pontinho. E vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é qual o defeito do carro quando você está passando de 90 a 80 quilômetros por hora ou mais. E a direção do seu volante começa a tremer. Qual o serviço correto que deve ser feito? A resposta correta, a pergunta número 2, é a alternativa C. Balanceamento. O que é o balanceamento? E o que é essa vibração? O volante está vibrando porque há um desbalanceamento nos pesos da roda. E quando você está em alta velocidade, esse peso fica, essa diferença fica muito maior. E com isso, causa uma vibração no carro. Inclusive, no volante, a direção fica vibrando. Beleza, pessoal? Se você acertou, parabéns. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta seria sobre o fluido de freio. Qual seria o prazo correto para a troca do fluido de freio? Tinha um ano, dois anos ou não precisa trocar porque um sistema que não vaza, não some nada, não contamina? A resposta correta, não da pergunta número 3, é a alternativa B. Dois anos. Por que dois anos? Porque por mais que seja um sistema fechado, que não há contaminação, o óleo fica aí, não some, nem nada, esse fluido de freio, ele se contamina com água, com a umidade. Ele vai absorvendo água e quando está com muita água, ele atrapalha no funcionamento dos freios do seu carro porque começa a esquentar muito e a água que está nele começa a gerar bolhas, causando um defeito de perder o freio. O pedal embaixando, o carro perdendo o freio. E a nossa pergunta número 4, também era sobre o prazo de troca, só que do aditivo de radiador, aditivo de arrefecimento, seria qual o prazo de troca correto, um ano, dois anos ou nunca também, já que também é um sistema que não some água, fica aí, não tem contaminação, o correto também é a alternativa B, a cada dois anos, porque a cada dois anos o aditivo começa também a perder suas características e seu poder de proteção, que deve ter todo aditivo, o aumento da taxa de fervura da água e tudo mais. E por último, nossa alternativa, nossa pergunta número 5, qual seria a ação mais prejudicial para o motor do seu carro? Tinha lá a alternativa A, que era acelerar, usar muito o motor com ele na frio, recém ligado, a alternativa B, que era ficar usando com um giro muito alto, próximo ao limite, e a alternativa C, que era ficar andando com nível de óleo na metade da vareta. A resposta correta é a letra A. Por mais que as pessoas não saibam, eu acho que isso é coisa do passado, todo motor, quando está frio, antes de chegar no seu nível de temperatura normal, precisa ter cuidado para andar, andar bem suado, devagar, o que é a fase que mais se desgasta o motor. E se você ligar o motor com ele frio, ficar forçando ele para, seja para alta velocidade ou para excesso, fazer muita força por algum motivo, vai haver um desgaste maior do que o comum nele. Beleza, pessoal? É isso aí. E aí, acertaram? Estão craques nas perguntas? Então comenta aí embaixo para dizer quantas perguntas vocês acertaram, mas ó, não vale roubar, tá? Se você não acertou e está interessado, quer aprender um pouquinho mais, olha a descrição desse vídeo aqui, que tem todas as fontes das perguntas que eu falei aqui, beleza? E em breve, amanhã, ou, sei lá, mês aqui agora dos verdes, eu vou fazer outros vídeos como esse, com outros níveis. Esse foi o nível fácil, vou ter um nível médio, nível árduo e experiente, o nível especialista, beleza, pessoal? Eu espero que tenham gostado da nossa vida de hoje. até a próxima e tchau, tchau! Like no vídeo e encerra o canal! Tchau! 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 Obrigado.